Música Ontem nós estávamos na passeata, que foi uma das mais lindas passeatas que eu já participei nos últimos tempos. Uma das maiores também. Houve uma concentração na Avenida Paulista e a passeata foi em direção ao Largo da Batata. Milhares de pessoas e uma passeata pacífica, serena. Quando nós estávamos no Largo da Batata, houve uma despedida, houve umas falas e aí nós estávamos todos indo embora. Grande parte do povo tido embora, ficou uma parcela, porque muita gente foi embora pelo metrô e o metrô estava cheio. De repente, nós estávamos indo na direção do metrô, na nossa frente a polícia de São Paulo começou a jogar bombas. Nós corremos na direção oposta às bombas. Fomos para a praça, vimos até o doutor Roberto Amaral, puxamos o doutor Roberto Amaral e essas bombas começaram a chegar pelo ar. Como se fosse uma chuva de bombas. Uma delas pegou o doutor Roberto Amaral no braço e tem uma escoriação forte, tem uma lesão forte no braço dele. Se ele não estivesse com um blazer de lã, ele teria quebrado o braço. E nós, em lágrimas, com gás lacrimogêneo nas nossas narinas, nossas gargantas e ele machucado. Então, nós saímos, acalmamos, fomos para a Avenida Paulista. Depois da Avenida Paulista, nós fomos até o DEIC a socorrer aqueles 27 jovens, 26 jovens que foram presos. A partir das 3 horas da tarde de ontem e que não tinham sido ainda autuados na noite de ontem. Nós vamos, primeiro, não admitir esse constrangimento. Segundo, nós vamos denunciar na OEA, vamos denunciar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. E vamos continuar participando de manifestação e protegendo aquelas pessoas que estão nas manifestações. Eu acho fundamental o Congresso aprovar a PEC 51 do senador Lindbergh, que propõe a desmilitarização das polícias. E o PL 4471, que põe fim aos autos de resistência.